E a Mônica Novaes está aqui comigo e já vai adiantar pra gente o que aconteceu, Mônica, que eu acompanhei ali até o início da tarde, meio da tarde, depois disso o que aconteceu? Olha, Branquinho, a importância desse trabalho é que tudo isso vira prova dentro do inquérito pra apurar as responsabilidades, né? Quem estava errado, se houve racha, que tipo de crime. Então, esses laudos são de fundamental importância pra definir aí com exatidão a velocidade. A gente sabe, né? Houve o excesso de velocidade, mas exatamente qual foi? Houve um registro no fotossensor aqui bem pertinho da TV. A câmera de segurança aqui da TV, ela foi periciada e ninguém melhor pra falar sobre isso do que o Olegário Augusto, que é o gerente do Instituto de Criminalística, que já está aqui conosco, acompanhou os peritos em todo esse trabalho. Boa noite, Olegário. A gente começou aqui pela porta da TV, foi feita toda uma marcação no asfalto e vocês gravaram imagens com as próprias câmeras daqui pra fazer que tipo de comparação? Qual que é a importância disso? Boa noite. Bom, como você bem disse, a gente esteve aqui na frente mesmo da TV, porque aqui é um local onde teve uma gravação, né, por uma câmera de segurança de vocês. Então, hoje, esse retorno ao local, esse novo exame pericial que a gente está fazendo, uma vez que a gente foi requisitado pela Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica esteve aqui no local, pra fazer a análise do local mesmo, pegar a tomada de dimensões da pista, largura, a distância em que essa imagem dessa câmera pega, a abertura da lente da câmera que gravou aqui, pra gente poder verificar essas dimensões espaciais aqui e comparar com os vídeos do dia do fato. Então, basicamente, o trabalho hoje foi esse, tanto aqui na porta da TV, quanto algumas quadras ali pra baixo. A gente até questionou o senhor durante coletiva hoje, né, se sabe que houve um excesso de velocidade, esse fotossensor registrou, mas essa nova análise vai ajudar a definir que velocidade foi essa? Exatamente. Como você bem disse, tem essa informação do registro da velocidade pelo fotossensor, só que a Polícia Técnico-Científica, ela trabalha com as provas materiais. A gente pega, no caso aqui, no dia teve uma perícia de local feito pelo nosso departamento de perícia de trânsito, né, eles vieram no local, fizeram atendimento pericial ali no local, e disso sai um laudo, que é o laudo de exame de local. Esse laudo de exame de local, ele também calcula a velocidade. Em paralelo a isso, nós temos o laudo que vai sair daqui agora, da sessão de áudio e imagem, de perícia em áudio e imagem nossa, do Instituto de Criminalística também, e esses dois laudos da perícia, eles vão subsidiar um cálculo de velocidade, que vai ser fornecido pela Polícia Técnico-Científica para a Polícia Civil. Isso pode ajudar também a definir se houve ou não um racha? Pode, porque é um indício de velocidade, né, mas quem diz isso não é a Polícia Técnico-Científica. Nós fazemos o cálculo, como eu disse, a gente faz o cálculo da parte material, do evento em si, e aí a gente entrega isso para o requisitante, ou juiz, ou promotor, no caso a autoridade policial, que é o delegado. De qualquer forma, é de fundamental importância que isso tivesse sido analisado hoje. É de fundamental importância. A sessão de áudio e imagem do Instituto de Criminalística, eles trabalham hoje, é interessante que se diga isso, na fronteira do conhecimento da área deles, né? São pessoas, peritos extremamente capacitados, reconhecidos no Brasil inteiro, e esse exame que eles estão fazendo aqui, ele vai permitir a gente calcular essa velocidade com uma precisão muito boa. E quem está contando muito com esse resultado, né, Branquinho, são as famílias que perderam, né, esses dois jovens, as famílias da Marcela Amaral, que tinha 15 anos, do Vitor Fonseca, né, um jovem estudante de 20 anos, e a gente conversou hoje mais uma vez com o Kleuber, que é o pai do Vitor, ele esteve aqui, a família da Marcela também veio acompanhar de pertinho, né, eles fizeram a perícia aqui na porta da TV, numa outra câmera, quase chegando no lugar do acidente, ali, em um restaurante, e agora a gente ouve um pedacinho dessa entrevista com ele. São profissionais, assim, excepcionais, com certeza estão fazendo o que deve ser feito realmente, para que aquele nada declarar não fique realmente como nada, né, então, se já que não tem nada declarar, então eles vão falar o que pode ter acontecido, porque até então, somente um que falou que se arrepende, que falou alguma coisa, e ele, instruído pelos advogados, eu não sei, e só foram apresentar depois que meu filho morreu, e nada declarar, nada declarar, duas vidas, nada declarar, então, isso aqui com certeza é importante, sim. É responsabilizar quem errou nesse dia, né, trânsito é coisa séria, são crimes praticados no trânsito que tem que ser levado a sério, a investigação tem que ser levada a sério, é isso que essas famílias esperam, e esses laudos ajudam nesse sentido. Ajudam, o trabalho da política científica, seja em qual área for, é chegar à verdade real dos fatos, né, para que a justiça possa ser aplicada. Mônica, só para a gente entender aqui, o trabalho deles, do pessoal lá, é utilizar basicamente o que a gente, eu e você tem certeza, né, Mônica, tinha birra na época da escola, é física, é química, é biologia, e com isso, oferecer o arcabouço, oferecer a parte técnica, exata, né, em provas, em evidências, para o inquérito policial. Aí os entendimentos, aí vem já do delegado, é isso mesmo, mestre? A sua leitura foi perfeita, a polícia científica, como carrega no próprio nome, né, ciência, a gente usa as leis da ciência, principalmente as leis da ciência da natureza, física, biologia, química, a fim de chegar à verdade dos fatos por meio da ciência. Então é tudo isso que você falou, a gente usa aqui, por exemplo, são cálculos de física, desde física básica até cálculos mais avançados, como essa correção que eles fazem na distorção das lentes, que aí é uma física mais avançada, e também os cálculos estatísticos, que vão envolver os cálculos aqui, mas é utilizando, sim, esse conhecimento da física que você citou aí. E aí vem a interpretação depois da polícia, né, de quem está investigando, conduzindo esse inquérito, né, se eles alegam, ah não, não houve racha, mas existem provas com esses laudos de que ao longo de tantos quilômetros, né, ao longo de um bairro inteiro, eles em alta velocidade e lado a lado, não preciso dizer mais nada, né, Branquinho? Isso mesmo, Mônica, obrigado, obrigado pelas informações completas, daqui a pouco a gente volta, pessoal da polícia aí, parabéns, parabéns mesmo, é por isso que o trabalho de vocês tem que ser cada vez mais valorizado, é a ciência a favor da justiça. Obrigado mesmo, daqui a pouco a gente volta, né, Mônica?